Olá, Esteves, boa noite. Boa noite, Adalberto e a todos que acompanham o Jornal TVM nesta sexta-feira. Vamos com informações do setor policial, começando aqui por Matão. Ladrões invadiram o cemitério e furtaram a fiação da capela. A capela do cemitério, nem isso está salvo, né? Que coisa. A polícia não tem pistas. A capela teve a fiação elétrica toda ela furtada. Agora, alguém está comprando tanto fio que está sendo furtado, né? Alguém está comprando esses fios. Está sendo levado para algum lugar, alguém está adquirindo. Porque o cobre é muito caro, né? Então os ladrões estão atrás desta mercadoria. Uma mulher de 39 anos de idade foi encontrada morta em sua residência no Jardim Itália, aqui em Matão. Ela não era vista pelos vizinhos e por ninguém desde a última terça-feira. A perícia esteve no local e vai ver as causas da morte desta mulher, moradora aqui de Matão, de 39 anos de idade. Ato infracional, tráfico de entorpecente. A polícia foi chamada porque uma denúncia dizia que alguns jovens estavam próximos à escola estadual Dr. Leopoldino Meira de Andrade, fazendo venda e uso de entorpecente. Quando a polícia chegou no local, já havia um jovem bem conhecido nos meios policiais. Ele estava colocando uma sacolinha, uma lixeira. Quando ele viu a polícia, ele soltou a sacolinha no chão. Dentro da sacolinha tinha droga e dentro da lixeira a polícia encontrou droga. Foto que a polícia tirou aí das drogas. Mas o menor, por ser menor, foi ouvido pela polícia e foi liberado para a mamãe. Voltou para casa. Essa é a lei brasileira. Vamos agora para a região. A polícia militar prendeu um trio com grande quantidade de pasta básica de cocaína. Durante a operação paz e proteção, o Thor suspeitou da atitude de ocupantes de um gol com placas de Itapuí. Durante a abordagem, no veículo, pasta base de cocaína. Pasta base de cocaína. Muita pasta base de cocaína, hein? Todo mundo foi parar na cadeia e vai responder por tráfico. Eles foram apresentados na delegacia, na polícia civil da cidade de Catanduva. Ocorrência aconteceu na Washington, Luiz. São essas as principais informações de hoje. Ótimo final de semana a todos. Nós estamos de volta na segunda-feira com muito mais. Tchau, tchau. Até lá. Tchau. Tchau.